É uma passarela! Estou aqui lá no Robson, na Doin Motors! Doin Motors, selo de qualidade Doin Motors, hein? E olha só esse showroom! Isso é uma passarela, né? É verdade! As verdadeiras vedetes, as estrelas da empresa Doin Motors, são os carros! Exatamente! E olha, o mais importante, tá? IOF, IOF continua a zero, o governo prorrogou, tá? E aqui você realiza o seu sonho, realmente! Troca, troca com troco... Meu, é... Como se trata as fotos dos veículos! Olha isso, profissionalismo! Compramos o seu carro, estamos precisando comprar! Mas caso você venha aqui e queira consignar, é da forma que você achar melhor! A consignação, ela é muito bem-vinda! Olha só, aqui o seu carro fica com toda segurança, toda infraestrutura! Tem todas as ferramentas pra poder vender o seu carro rapidinho! Perfeitamente! É isso aí, perfeitamente! E não só isso! Olha o seu rum aqui da Doin! Além do carro, do jeitinho que você sempre sonhou! O carro com qualidade, procedência e só Doin tem! Só Doin tem! Profissionais completamente capacitados pra atender! Fazemos atendimento por horário marcado, tá? Isso é importante! Não tem horário comercial! Pode ser depois do horário, antes do horário, sábado, domingo, horário marcado! Você agenda com a gente, a gente te atende! Escritório, se precisar, avaliação na sua casa! Ótimo! Da forma que você quiser conduzir, nós conduzimos o negócio pra você! Ou seja, o seu próximo carro está? Na Doin Motors, selo de qualidade Doin Motors! É isso aí!